Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a esse canal! Hoje eu vou falar do Dalton Trevisan. Sim, eu sou curitibano. E se tem uma coisa que todos os curitibanos já escutaram nessa vida é que curitibano não faz amizade com ninguém, curitibano só anda com a cara amarrada, com a cara fechada. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E se tem uma coisa que eu tenho que discordar é isso. Porque, gente, eu sou tão legal, faço amizade fácil, que as pessoas falam pra caramba, mais com os cotovelos. Temos tantas personalidades marcantes aí da nossa cidade que a gente pode dar alguns exemplos aqui de que curitibano não tem a cara amarrada. Por exemplo, o Oil Man anda só de cueca e, olha, quer mais exibição que isso? Quer mais querer fazer amizade do que andar de sunga pela cidade com o corpo besuntado de óleo? Então, gente, o Oil Man é esse cara. É o exemplo de que curitibano não tem essa estigma de não querer fazer amizade, de ser fechado. Se tem uma coisa que o Dalton Trevisan tem é essa característica que eu falei no começo de curitibano ser fechado, ser recluso, não gostar de se mostrar. Eu sou muito fã do Dalton Trevisan. Principalmente os contos dele. Quando eu leio um conto do Dalton Trevisan, eu viajo na história, eu consigo reconhecer, imaginar aqueles personagens ali, porque realmente tem essa questão muito forte da regionalidade. A gente se identifica muito facilmente com autores que falam sobre coisas que estão perto da gente. Tem essa questão no Dalton Trevisan que eu realmente sinto quando eu leio, eu identifico. Eu tenho certeza que se alguém que não tem aí algo acerca de Curitiba, uma relação direta com a cidade de Curitiba, vai ficar um pouco boiando em algumas coisas ali que ele relata, algumas gírias que ele usa, alguns exemplos que ele dá de ruas, de personagens, enfim. Isso é genial no Dalton Trevisan. Bom, vamos então falar um pouco off dessa questão dos livros, da escrita do Dalton Trevisan, que é a vida pessoal dele. Bom, a gente não tem muitas informações a respeito da vida pessoal particular do Dalton Trevisan. Ele até ficou famoso, assim, por um nome de um livro que ele escreveu, que é O Vampiro de Curitiba. Então todo mundo passou a chamar o próprio Dalton Trevisan de O Vampiro de Curitiba. Porque ele realmente tem essa questão mais reclusa. Ele não dá entrevistas. Ele raramente é reconhecido nas ruas. Quando é reconhecido, ele apressa o passo. Senhora? Senhora? Então, essa é uma característica muito forte do Dalton Trevisan. Então a gente não sabe muitas coisas. É raro encontrar alguma coisa com o Dalton Trevisan. Ele não permite ser fotografado, ao menos. Então é muito, muito difícil mesmo a gente ter essa noção de quem é. Isso também já ouvi em vários relatos aí. Até vou deixar uns materiais de documentário, de vídeos que eu achei aí no YouTube sobre o Dalton Trevisan. Vocês vão ver esses relatos. É muito legal. Busque se informar e se aprofundar no Dalton Trevisan, que vale a pena. Você vai amar. E eu escutei exatamente isso. Nesses relatos de que, na vida particular dele, ele realmente é desapegado, não quer dar muitas satisfações, não é de muitas amizades, é meio assim afastado, mas é realmente como escritor que vem a grandiosidade dele. Então a obra dele é grandiosa. Aí está uma reflexão para a gente pensar, né? Será que a vida e a obra tem que estar aí estritamente relacionada? Ser uma vida polêmica? O Dalton Trevisan realmente, ele demonstra uma certa neutralidade com relação a isso. A gente pode pegar vários exemplos dentro dos contos do Dalton Trevisan que demonstram essa genialidade e essa viagem que ele faz a gente ter dentro dos personagens. Aquele conto Uma Vela para Dario é um exemplo que Dario é o personagem principal, então ele vem passando mal na rua, no meio da rua. A princípio era somente uma dor de barriga, ele começa a passar mal, se ajoelha, se agacha, começa a passar mal e desmaia. Aí que começa a ficar interessante que os transeuntes, né? As pessoas vão chegando, o motorista de táxi, a senhora, o menino de rua, junta todos esses personagens. E eles vão se aproveitando, de certa maneira, do personagem Dario e vão roubando os pertences do Dario. Isso traz uma comicidade, porém também traz uma reflexão muito forte dentro da cena que no final o Dario acaba falecendo de tanto que ele é levado pra lá, levado pra cá, que as pessoas acham que estão ajudando, mas estão realmente piorando a situação. Temos também aquele outro conto, O Senhor, Meu Marido, que eu gosto muito, que é a história do João e da Maria. João é um trabalhador que é atraído pela Maria, sua esposa, e ele cria o filho dos amantes da Maria. E eles vão mudando de bairro, porque a solução pro João é mudar de bairro. Ele acha que se mudar do bairro A pro bairro X lá, ele vai ter o amor da Maria de novo. E isso não acontece, isso é muito triste, a Maria acaba, enfim, abandonando ele. Bom, eu vou ler um trecho do livro Em Busca de Curitiba Perdida, do Dalton Trevisan. O conto é Curitiba Revisitada. Vamos lá. Que fim, ó cara, você deu à minha cidade, a outras sem casas demais, sem carros demais, sem gente demais. Ó Senhor, sem chatos demais. Essas tristes velhinhas tiritando nas praças, essas pobres santíssimas heróicas velhinhas. Todas eram noivas, todas tinham 18 anos, todas coxas fosforescentes, todas o teu único e eterno amor. Que fim levaram? A que fim me levaram? Quem sabe até uma boa cidade? Ai, não chovesse tanto assim. Chove pedra nas janelas do céu, chove canivete nos telhados, chove mil goteiras na alma, nesse teu calçadão de muito efeito na foto colorida. Não se dá um passo sem escorregar, dois e três. Como faz frio, espirro, tosse, gripe, sinusite. De você para sempre, o sol esconde o carão de nariz vermelho. Ó cidade sem lei, capital mundial de assassinos do volante, santuário do predador de duas rodas, sobre o passeio, na cola do pedestre em extinção. A melhor de todas as cidades possíveis. Nenhum motorista pôr respeito o sinal vermelho. Curitiba europeia do primeiro mundo. 50 buracos por pessoa em toda a calçada. Curitiba alegre do povo feliz. Essa é a cidade irreal da propaganda. Ninguém não viu, não sabe onde fica. Falso produto de marketing político. Ópera bufa de nuvem, fraude, arame. Cidade alegríssima de mentirinha. Povo felicíssimo, sem rosto, sem dinheiro, sem pão. Dessa Curitiba não me ufano. Não, Curitiba não é uma festa. Os dias da ira nas ruas vêm aí. Batem na porta, é um assalto. Na praça, leva um tranco, já sem carteira, nem tênis. Tua mulher sobe no ônibus, cadê a bolsa? Tua filha para na esquina, lá se foi o quinto relógio. Não proteste, não corra, não grite. Do ladrão ou do policial, o primeiro tiro é na sua cara. Não me toca essa glória dos fogos de artifício. Só o que vejo é tua alminha violada e estripada. A curra de teu coração arrancado pelas costas, verde? Não te quero, antes vermelha do sangue derramado de tuas bichas loucas. Por favor, não me dê a mão. Não gosto que me peguem na mão. Essa tua palma quente e úmida. Odeio o toque de polegar do meu punho. Horror do perdigoto no olho. Curitiba é apenas um assobio com dois dedos na língua. Curitiba foi, não é mais. Esse conto foi escrito no livro Dinorah, publicado em 1994. Bom, Dalton Trevisan sempre me trouxe coisas muito boas com relação a querer aprender, querer descobrir, querer entender o que ele estava querendo dizer, o que ele fala com essa obra que ele traz para a gente. Então, eu espero ter causado algum tipo de curiosidade para vocês. Não esqueçam que eu estou deixando aí na descrição desse vídeo algumas referências aí de pesquisa, documentário, vídeos sobre a obra dele. Busquem ler os livros do Dalton Trevisan. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de outros vídeos que eu pretendo ainda gravar, tratando sobre os gênios da nossa humanidade. Então, eu vou trazer aqui outras pessoas, outros escritores e outras personalidades aí da nossa história. Eu peço para você se inscrever nesse canal, curte o vídeo, comenta, deixa a sua opinião, me manda uma mensagem e eu procuro sempre aqui melhorar a qualidade dos conteúdos que eu estou trazendo para vocês. Quem sabe a gente vai produzindo muito mais conteúdo sobre outros assuntos, outras temáticas. Então, deixa aí a sua sugestão, a sua opinião, o que você quer que eu fale aqui, que eu vou pensar no assunto e trazer um conteúdo bacana para vocês. É isso por hoje, minha gente. Um beijo para vocês, se cuidem!